Quem é a atriz que já fez várias novelas, mas odeia se ver na TV? Não gosta de me ver também. Você não? Você não gosta? Não. O que é? Eu fico vendo defeito, sabe? Eu também sou defeito. Ela também é assim, ó. Revela aqui do meu ladinho. A Elizabeth Savala, é. A atriz diz que quando se vê no ar, fica muito crítica em relação a ela mesma. A Elizabeth falou que só enxerga coisa negativa, não se vê nada positivo. Por causa disso, ela prefere confiar na avaliação de outros profissionais, dos amigos. É, a atriz falou que se a direção e a preparação dizem que está bom, então está ótimo. A Elizabeth Savala tem 67 anos e está quase 50 anos na televisão. É, eu vejo o lado positivo também, não é só negativo, não. Vejo negativo, mas vejo positivo. Você tem que ter uma avaliação. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um fio. Você assistir de vez em quando. É bom, é bom pra você ter um feedback do que você está fazendo e onde precisa melhorar. É. 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 É.